Oi moça! Oi! Hoje eu vim aqui fazer uma reclamação. O que aconteceu? Comprei esse livro de bolso ontem. E ele não cabe em nenhum bolso. É um livro de bolso que não cabe em nenhum bolso. Não pode ser, deixa eu ver. Não... não é... não é possível. Não cabe mesmo. Bom dia, meninas. Bom dia. Vou comprar aqui esse livro. Não, não, não. Não compre esse livro não. É igual que eu comprei, esse livro tá com defeito. Ó, não cabe em nenhum bolso. No meu vai caber, meninas joias. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pá! Coube. Vale pagar, dá licença. Tenta de novo. A moda carrega vários significados sobre a época em que se vive. O pudor do cristianismo no século 19 obrigava as mulheres a esconder o corpo. O espírito vanguardista da década de 20 subiu as saias e as mangas. Então, qual é a explicação para que em nossa época, após séculos de evolução, as roupas femininas não tenham bolso? A questão dos bolsos tem 400 anos de história e diz muito sobre a condição social da mulher. Antes de ser alimentado, homens e mulheres levavam seus pertences em uma algebeira que era amarrada ao cinto. Tipo uma pochete, só que mais feia. Mas, o acessório facilitava a vida de ladrões e batedores de carteira, quer dizer, de algebeiras. Então, os homens começaram a amarrar as algebeiras embaixo da roupa. E para alcançar seu conteúdo, cortavam pequenas fendas em suas calças e camisas. Não demorou para os alfaiatos do século 17 começarem a costurar os sacos de pano diretamente nas calças, camisas, paletós, inventando assim o bolso. Calças, camisas e paletós, mas nos vestidos ainda não. As mulheres continuavam usando como bolso um saco de pano amarrado na cintura debaixo de várias camadas de tecidos que compunham suas roupas. Querida, a chave da carruagem, por favor. Ih, acho que eu deixei no outro bolso. A moda sempre foi um fator de distinção social. E antes da Revolução Industrial, a diferença nas roupas entre nobres e plebeus era gritante. No século 18, os bolsos femininos ficaram mais acessíveis, como uma fenda nos vestidos. Mas na virada para o século 19, desapareceram de vez para as mulheres ricas, que agora tinham que se vestir no estilo deusa grega. Mulheres de classes mais baixas continuaram usando os bolsos, mas elas eram consideradas inferiores por ter que trabalhar para ter acesso ao dinheiro. Na Revolução Industrial, os bolsos chegaram de verdade à roupa das mulheres. Quer dizer, das mulheres da classe trabalhadora. Por uma questão de praticidade, os bolsos passaram a ser costurados diretamente nos vestidos. As guerras mundiais forçaram uma mudança drástica nos costumes. As mulheres passaram a ocupar os empregos dos maridos que foram para o fronte. A necessidade de roupas práticas popularizou as calças entre o público feminino. E assim, elas conquistaram de vez o direito de usar os mesmos bolsos que os homens usavam há 300 anos. Porém, quando a moda passou a valorizar as silhuetas mais finas, o bolso passou a ser visto como o vilão que engorda o look das mulheres. Houve uma pausa nessa tendência entre os anos 70 e 90, com a ascensão do estilo boish, um pouco mais masculino. No final dos anos 90, a calça jeans de cos baixo, eternizada por Britney Spears, expulsou completamente o bolso. Para a historiadora Bárbara Burman, a ausência do bolso é um símbolo de opressão econômica vivida pelas mulheres. Para ela, as frustrações e limitações do acesso das mulheres a dinheiro e posses foram claramente refletidas no tamanho restrito dos seus bolsos, ó. Não cabe nem uma moeda. Pra que que serve isso? Se eu não ser mal meu, eu ponho aqui, ó, já dou uma coçadinha no saco. Delícia! Ai, como eu gosto! Ainda hoje, boa parte de casacos, calças e saias para mulheres possuem bolsos falsos ou nem tem bolsos. Em uma época que todos carregam o celular o tempo inteiro, as mulheres não têm nem onde guardá-los. Ou seja, em pleno 2017, ainda não alcançamos a igualdade nem entre os bolsos. Gente, estamos falando aqui de 2017. É, gente. Demais, né? Olha só, né? Hashtag bolso para as mulheres. Bolso para as mulheres! E amor também, tá? Bom dia, meninas! Bom dia! Queria avisar pra vocês que eu tô assistindo e tá ficando muito incrível todo o conteúdo que vocês estão criando com a hashtag Porquê Mulher. Inclusive, muitos dos vídeos estão numa playlist que se chama Hashtag Porquê Mulher e Colaborações. Então vai lá ver se o seu vídeo tá lá. E se você ainda não fez, bora fazendo, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau.